Ah, o que é que há, velhinho? Hoje a Sessão Geek tá muito chique. Eu dominei essa bagaça aqui porque eu mexi meus pauzinhos e consegui uma entrevista exclusiva. O Astro de Hollywood. Tá maluco? Só pra vocês, tá? Exclusivo. Ó, tá pensando o quê? O grande lançamento da vez é Space Jam, um novo legado. Você sabe, óbvio. Chega nos cinemas 25 anos depois do clássico com Michael Jordan que tá aqui, ó, na minha camisa e tá ali atrás também. Hoje eu tô trajado, cara. Eu tô trajado demais. Marcou a infância de muito mamãe por aí, inclusive eu. Agora sai de cena no espaço sideral e entra o Cyber Espaço, um grande servidor onde se encontram todas as propriedades intelectuais da Warner. Será que eu tô lá? Eu sou propriedade intelectual. Mas, enfim. Quem lidera essa turma toda, claro, são os Looney Tunes com perna longa, Patolino, Piu Piu e companhia numa disputa de basquete que conta com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que um gigante em quadra, um dos maiores jogadores da história da NBA, o astro do Los Angeles Lakers, senhor LeBron James. Tá maluco? Aí você pergunta, Casimiro, quem é o tal do astro em Hollywood que o Casimiro vai entrevistar? Seria o perna longa? Perna longa é bom, mas é maior. É o King James em pessoa? Não, senhoras e senhores. Não é nenhum deles. Eu tô falando de alguém, assim, incomparável. Algo maior. Simplesmente o narrador da partida do filme, o dublador da versão brasileira. Atenção, senhoras e senhores. O Davi Neto! Casimiro Miguel, só você pra me dar essa moral toda, né? Você é suspeito pra falar, meu amigo. Tudo bem, cara? Tudo numa boa. Sensacional. Você é muito meu amigo mesmo, viu? Ai, ai, ai. Eu tô emocionado, cara. Eu acho que eu nunca conversei com algum astro de Hollywood. Você se sabe, nunca. Eu tô no nível dos grandes galãs de Hollywood. É, você já pediu aquele negócio de toalhas brancas. Eu quero saber isso aí, cara. O sucesso não subiu a cabeça ainda, cara. Na verdade, a ficha nem caiu. Eu já assisti o filme, né? Eu fui na pré-estreia lá, pude assistir. Antes de todo mundo. Mas o que eu posso dizer é que a proporção do que aconteceu ainda não foi mensurada pelo meu cérebro, tá ligado? Eu sei que isso vai ficar pra posteridade, né? Daqui a 25 anos, que é o tempo lá do primeiro pra esse, né? Talvez eu fique sabendo. Pô, olha lá. Minha voz tá no Space Jam durante 25 anos. Eu sou o cara que tô anunciando os times aí, que tô narrando as paradas na quadra. Maneiro demais. Sensacional. Vou te falar o seguinte. Já começou com a entrevista. Pé na porta, tá? Tu já chegou falando, pô... Viu pré-estreia, deu carteirada. Tá maluco? Agora eu vou falar o seguinte. Conta pra mim sobre o primeiro filme. O primeirão lá. Qual que é a importância do Space Jam original? Aquele de 96. Teve na sua infância. Enquanto você fala, eu vou pegar um negocinho aqui pra ilustrar isso aí. Beleza, cara. O primeiro Space Jam é um dos filmes mais importantes da minha vida, né? Eu que sou um cara super geek, um cara que curto pra caramba esse universo. E principalmente esportes convencionais também. Eu aprendi a me apaixonar pela NBA, pelo melhor basquete do mundo, através daquele Space Jam, né? Que tem uma mensagem maneiríssima de amizade. Ó, eu tenho aqui, ó. A fita cassete original. Aí. Maravilhosa, cara. Eu tinha essa fita cassete, não sei aonde foi parar. Eu tinha o CD também da trilha sonora original, que aliás é uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, né? Fantástico. Então eu fui muito feliz com esse filme, cara. Eu assisti ele momentos antes de eu ser convidado pra participar desse segundo, com o meu filho, né? Tava mostrando pra ele e tal. E aí eu lembrava todas as falas. Aí o meu filho chegou a perguntar pra mim, pô, papai, você dublou esse filme aí? Falei, não, filho. Eu só assisti milhares de vezes. Então foi um filme que, eu costumo dizer, moldou caráter, né? De toda uma geração, assim. Foi um filme que mudou a vida de muitas pessoas. É, e você falou aí, né, cara? Ter o Arthurzinho, né? Que é o seu filho. E ensinar pra ele. E ver, de fato, esse novo... O filme é um novo legado, né? Você passar isso pra ele é sensacional. Você tinha mais ou menos a mesma idade do seu filho na época do filme? Eu imagino que sim, né? É praticamente a mesma idade, cara. Eu tinha 8 anos, né? Em 96 eu tinha 8 anos. O Arthurzinho tá com 9 agora. Então é basicamente o mesmo nível de geração ali, né? Muito maneiro. Ó, segura a emoção. Não vamos ficar falando aqui de família. Porque você, daqui a pouco, você começa a chorar. Pois é, cara. Eu sou o cara emotivo, né? É, exatamente. Exatamente, exatamente. Ó, eu quero que você conte pra mim o seguinte. Como é que foi o seu dia a dia de trabalho lá no filme? Assim, como é que é essa história aí do dublador? E você dublou um narrador. Tipo, como é que foi isso, cara? Você gravou a distância por causa da pandemia? Foi num estúdio? Tinha um chroma key? A cena ficava passando na sua frente? Como é que era isso, cara? Eu quero entender. Era tipo aquele chroma key do Matrix, sabe? Mas que Matrix doida é essa? Eu precisava fazer as cenas de ação voando, assim. Eu quero entender isso. Foi bem difícil, Cazé. Na verdade, foi mais simples do que a gente imagina, cara. Eu fiz a dublagem na Delarte, que é um estúdio gigantesco, né? De dublagem, que fica no Rio de Janeiro. Então, eu recebi o convite da Warner. E aí, já na semana seguinte, eu fui até a Delarte pra gravar quais eram as minhas falas. E aí, lá você tem um roteiro gigantesco do filme. Eu tive acesso a cenas do filme, tanto as que eu já iria dublar, quanto algumas anteriores e posteriores, pra eu ter noção do contexto do que tava acontecendo. Mas pra você ter noção, o filme não tava nem finalizado ainda. Então, muitas cenas estavam em preto e branco. Algumas estavam sem o som original. Eu fui vendo o esqueleto do filme no momento que eu tava gravando. E aí, eu tinha algumas falas. Não são muitas falas, né? São poucas falas, porque as cenas de quadra, por exemplo, elas não são narradas, né? Você tem uns personagens ali que são os casters, que é o narrador e um comentarista. São muito mais uns entertainers ali, né? Os caras do entretenimento. Eu faço a voz do ginásio, né? O cara que anuncia. Senhoras e senhores, vem aí o Tune Squad! Ou então, quando vai adentrar um novo personagem na quadra e tal, e aí entra a minha voz. Mas já é o suficiente, né, cara? Já é o suficiente. Então, eu fiquei muito emocionado. Eu gravei, assim, rapidamente. Foi um dia de gravação ali, uma tarde de gravação. Gravei todas as falas. E foi de prima, porque é basicamente algo que tem muito a ver com o meu trabalho, né? De ser narrador, de ser anúncio e tal. E foi bem legal. A galera curtiu bastante. Cara, muito maneiro. Ó, eu ia te perguntar quanto tempo que você ficou gravando, né? Porque, por exemplo, o LeBron James, ele ficava gravando 14 horas por dia. Chegou a se lesionar em algumas gravações durante as filmagens. Então, você falou que gravou só de tarde. Eu queria saber. Você ficou com um calo na corda vocal? Você lesionou sua voz? E outra. Você pode não ter se lesionado? Agora, eu sei, pelas minhas fontes, fiquei sabendo, que lesão pode não ter acontecido. Mas festinha teve. Porque você foi numa festinha com o Berna Longa, você foi com a Lola Bunny, você saiu. Eu vi, eu vi, tá? Cara, é, tudo respeitando o distanciamento social e tal, caso é álcool em gel, né? A gente tinha feito o PCR, tanto eu, quanto o Perna, quanto a Lola. A verdade é que quando eles souberam que eu ia ser o narrador do filme, eles me visitaram lá nos estúdios da Warner, né? E a gente fez uma bagunça na empresa, né? Eu aproveitei que eu tava lá pra fazer as finais do Mortal Kombat e tal, eles apareceram e aí me conheceram, a gente jogou videogame, fez uma bagunça danada lá nos estúdios da Warner, mas foi muito maneiro. Aproveitamos pra tirar foto, fazer vídeos, né? Porque afinal de contas eu sou um grande fã do Perna, mas ele me desafiou também pra uma partida de basquete, né? E aí eu precisei vencê-lo. Humilhou ele, né? Eu precisei vencê-lo. Aí ele chamou a Lola, né? Que joga pra cacete e ela me ganhou. É, não dá pra ganhar tudo, né? Tá aí a brincadeira. Agora eu vou falar o seguinte, cara. Eu tava... Eu, como assumi essa bagaça, eu resolvi fazer um trabalho, né? Um trabalho de pesquisa, né? Um negócio diferenciado. E aí eu dei uma pesquisada do porquê que 25 anos demora é muita coisa, né? É assim, eu fui atrás. Eu fui atrás. E eu vi várias ideias que foram cogitadas pra Warner fazer uma continuação, de repente, do Space Jam. Pensaram num Spy Jam pro Jack Chan. Pensaram num Skate Jam pro Tony Hawk. Esse seria mais maneiro ainda. Pô, seria sensacional. Um Race Jam com um piloto da Nascar, o Jeff Gordon. Ha-ha! Maneiro! Que luta das milhas de Indianápolis. E até mesmo um Golf Jam. Eu acredito que seria com o Tiger Woods, provavelmente. Seria muito maneiro também. Não rolou nada disso. Mas dependendo de você, Otavio Neto, você agora sai de ator de Hollywood pra diretor. Qual esporte e qual atleta farei um fit perfeito com o Zona Eitunes? Fala pra mim. É a hora de bater na fogueira. Caraca, cara. Difícil, hein? Eu poderia pensar bastante nisso daí, né? Cara, de repente um futebol, né? Um soccer jam. Ou o futebol jam, né? E aí a gente colocaria o menino Neymar, né? Já pensou? O Neymar com... É, o Pernalonga tendo que dar umas bicicletas, né? Dar uns libres. Cara, seria maneiro. O Ronaldinho Gaúcho, hein? Já pensou? O bruxo. Exatamente. Porque tem que ser um cara que já tá ali em termos de aposentadoria, né? O Neymar ainda tem muito tempo pra lá frente. Acho que o bruxo Ronaldinho Gaúcho seria fantástico. E o Messi, hein? É, o Messi também. O Messi também seria legal. Tá aposentando, né? E aí seria o Space Jam, porque ele é ET. É, o Space Jam do ET. É, verdade. Seria legal, né? Então poderia ser o time do bruxo contra o time do Messi, né? Os dois jogaram juntos. Por que não? Por que não? Gostei. Tá aí a dica pra Warner. A gente tá no campo das ideias aqui. Tão pensando bobagem? Vamos lá. Se você pudesse escolher pra participar de um filme que marcou sua infância, sei lá, ser um personagem desse filme, Space Jam não conta, tá? Ah, é? Qual seria? Qual seria? E eu vou falar o seguinte. Eu já vou me adiantar. E eu vou dizer que seria O Paizão. Putz, bom demais. Com o Adam Sandler. É bom demais, cara. Eu vou te falar. É bom demais. Então assim, eu quero que você me diga. O filme que você participaria, você pode ser o principal, mas você pode ser o coadjuvante também. Entendi, cara. Nossa, mas tem muito filme maneiro, cara. Eu gostaria de participar dos Batutinhas, por exemplo, né? Já pensou? Porra, seria maneiro demais, cara. Os Batutinhas. Maneiro, maneiro. É, um filme de terror não seria muito bem indicado, né, ô, Kazé? Sei lá, imagina eu estar em um iluminado, né? Here's Johnny. Não. Em pleno Overlook Hotel, com Jack Torrance, com Machado atrás de mim. Não seria bacana, apesar de ser um filme que eu gosto, né? Não, não sei, não. Não é terror, não? Os Batutinhas seria legal, vai. Maneiro. Eu com a minha turma ali, aprontando altas confusões, né? Seria legal. Foi o filme que marcou minha infância também, vai. Eu gostei, gostei. Eu gostei de você, porque você não foge na raia. Eu gostei. Ó, já fiz minha parte, já assumi essa bagaça, conduzi a Sessão Geek, agora toma o que o filho é teu, tá? Faz o convite pra galera, ir te assistir nas telonas, porque aí também é demais, né? Você quer que eu fique aqui falando de você, que você é de Hollywood e tudo mais, e ainda quer que eu te convide as pessoas pra te... Ah, peraí, pô. Faz o convite aí. Você já apresentou bem demais, Kazé. Ah, obrigado. Fico lisonjeado aí com as suas palavras, ainda bem que trouxeram um grande amigo meu, né, pra poder tecer aí esses comentários avalizados sobre a minha pessoa. Tá feito o convite, cara. O Space Jam, um novo legado, já tá disponível nos cinemas de todo o Brasil, pra você poder assistir ali, com o distanciamento social, né, respeitando, claro, todas as normas ainda da pandemia, e que tá um filmaço. Tenho certeza que você que é da minha geração, que viu o primeiro filme, vai ter um quê de nostalgia muito grande, porque o filme visita também todos os planetas da Warner, todo o universo da Warner, então tem várias referências maneiras, e pra quem é da nova geração, certamente vai ser impactado com uma nova história, que conecta o esporte tradicional, o esporte convencional, com essa grande fantasia, que são os Lonely Tunes, e tudo que eles significam aí pra indústria do cinema, pra indústria do entretenimento, tá? O filme também estará disponível na HBO Max, se você quiser aguardar mais um pouquinho, não se sente seguro ainda pra ir no cinema, é 35 dias depois do lançamento, ou seja, daqui a mais ou menos um mês, você vai poder ver também na sua casa, beleza? Convite feito, Cazé, vamos assistir, porque o filme tá maneiro demais.